Música Hora da gente falar de cultura aqui no TJ Goiás. Você já ouviu falar do Festival Galhofada? É uma iniciativa que leva para a rua a apresentações teatrais. Na 11ª edição, o festival está no setor Pedro Ludovico. Durante 4 dias, a Alameda Henrique Silva no setor Pedro Ludovico muda o cenário. O local do transo frenético dá lugar a um picadeiro montado no meio da rua. É o Festival de Teatro Galhofada, que mexe com a rotina da comunidade, num mundo lúdico, cercado de muita magia. A gente pensou em dar um nome para ficar mais sorte de divulgar e tal, né? E na conversa surgiu essa coisa da galhofa, da galhofada e tal, e pegou, né? Tudo começa no camarim, onde os atores vão dando vida aos personagens. A equipe dá os últimos toques na iluminação e o público vai chegando aos poucos. No palco, ou melhor, no meio da rua, o público se diverte com a atriz Sandra Santiago, na peça O Baú de Histórias da Vovó. Uma perfeita interação com o público. É muito bacana, é um acolhimento mesmo, que é todo mundo super disponível para ajudar, para participar. E aqui na galhofada, até as calçadas também se transformam em palco aqui no setor Pedro Ludovico Teixeira. Como, por exemplo, a Dona Yolanda, que está sentadinha, esperando o espetáculo, um espetáculo desse em casa. É ótimo, estou esperando aqui desde as duas horas, que eles estão aí já se preparando, e aí eu estou aqui na expectativa. Como é que é para a senhora ter um teatro, um espetáculo desse, bem na porta de casa? Olha, isso aí deveria ter não só de ano em ano, mas sim, todo final de mês, ou de seis em seis meses, isso é ótimo. E a vizinhança por aqui terá o teatro na porta de casa, até o próximo domingo. Quem tiver coragem de fazer mágica, levanta o dedo, isso mesmo, cabra macho, levanta o dedo para cima, repitam as palavras mágicas. Com muito cuidado, viu? Abracadabra! Para saber mais sobre essa brincadeira de fazer graça, eu converso agora com o organizador do festival galhofada, o Dionísio Bombinha. Oi, Dionísio, tudo jóia? Tudo bem, boa tarde. Dionísio, como é que é esse trabalho? Olha, a gente viu ali uma moradora tão entusiasmada. Como é que é vocês que têm esse trabalho da arte cênica na rua, ver uma pessoa esperando com tanta ansiedade? É, para nós que somos da organização, são vários organizadores, várias pessoas se dedicam de forma voluntária a esse evento. E para a gente é, com o passar desses anos todos, nós estamos na décima primeira, para a gente é extremamente gratificante, porque a gente vê a mobilização em torno daquela estrutura muito forte das pessoas, dos próprios moradores. Então, tem o João da padaria que ajuda a organizar, ajuda a divulgar, tem o pessoal dos bares que estão logo nas proximidades, tem a própria população em volta ali da Gepeto, que se interessa muito e está sempre muito atuante junto com a gente. São 11 anos já? Essa já é a décima primeira. E como é que foi isso aí, chegar até por tantos momentos? Então, foi esse trabalho de todo mundo se dedicando de forma gratuita, porque tudo é de graça, nada se cobra, não tem cachê, ninguém recebe nada, os grupos vão por si para poderem mostrar o seu trabalho artístico. E isso para nós, que a gente foi vendo esse crescimento todo, essa história, é muita alegria. Olha só, foi feito um pedido, de mais apresentações, existe a possibilidade, de repente, esse festival dar uma ampliada aí? Ou é mesmo uma vez por ano, essa movimentação toda? A gente até já conversou se a gente não poderia estender isso para outros bairros e outras regiões, mas como também os grupos precisam trabalhar, precisam se autossustentar, isso às vezes se torna um pouco difícil. Então, a gente reserva essa data de uma vez por ano para a gente poder se dedicar efetivamente a ela. Então, vamos lá. Começou ontem? Começou ontem. E vai até? E vai até domingo. Endereço? Endereço. Lá fica abaixo da praça do Setor Pedro do Vigo, a Praça de Esportes. Eu sempre esqueço o nome da avenida, é uma alameda que desce ali logo abaixo da Praça de Esportes, Setor Pedro. É muito fácil de se achar. Chegando ali e perguntando onde que é o festival, todo mundo vai saber. Todo mundo sabe onde que é a Galha Alfada. Com certeza. E amanhã, a partir das quatro da tarde, tem o nosso famoso cortejo que a gente sai, todos os artistas fantasiados, a gente circula pelo bairro, chamando as pessoas para o evento. Que bom, Dionísio. Tudo de bom. Parabéns. Por 11 anos aí, né? Sim, parabéns a todos nós artistas que dedicamos a tudo isso lá. Tá, Jóia. Um grande abraço. Eu conversei agora com o Dionísio Bombinha, que é o organizador do Galha Alfada.